Olá, seja bem-vindo a Desacomodando.life E hoje eu vou falar de um tema um tanto polêmico Pelo menos no Brasil é muito polêmico falar sobre isso Que é o parto normal versus o parto cesárea Este é um tema muito polêmico Eu sei que vai ter muita gente, talvez, deixando um comentário mal criado aqui Ou bravo, ou contando a sua experiência E tomando isso como simplesmente a única verdade, o único caminho em relação ao parto Mas não é bem assim Claro que existem exceções Mas a regra diz que o parto normal é sim melhor que cesárea E pronto, eu falei O parto normal é melhor que cesárea para o bebê É melhor que cesárea para a mãe A cesárea, ela é maravilhosa Ela é muito boa, salva a vida de muitas mães e muitos bebês Mas ela não substitui o parto normal E ela não é uma evolução do parto normal A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde Deixou já bem claro em suas publicações E suas orientações aos hospitais nos países do mundo inteiro De que o parto normal é a primeira opção Cesárea só em casos de indicação E o Brasil, ele é um país campeão em cesárea Principalmente na rede particular Onde a cesárea, ela é praticada de maneira indiscriminada Se a mulher quer fazer, ela pode fazer Ela pode escolher Se mesmo com essas recomendações, com essas orientações Você ainda acha que é melhor fazer cesárea É a tua escolha Você pode fazer Não tem problema nenhum em relação a isso Porque eu acho que cada um tem que saber da sua vida e das suas escolhas Mas esse tipo de vídeo é muito importante Para que mulheres que querem sim, verdadeiramente, ter um parto normal Que querem tentar ter o seu filho de uma maneira mais normal ou natural possível Que elas tenham essa oportunidade E que elas só vão poder ter essa oportunidade Com informação e com mudança de pensamento e de cultura Principalmente aqui no Brasil Por exemplo, a gente vive invejando outros países do mundo Como a Europa, como os Estados Unidos E a maioria desses países de primeiro mundo Não recomendam o parto cesárea Parto cesárea só em caso de emergência Em primeira instância, a mulher tem que tentar o parto normal E no Brasil, as mulheres não querem tentar o parto normal Por diversos fatores E eu vou falar alguns aqui Vou compartilhar alguns que eu já li em comentários Que eu já vi E que pessoas muito próximas já falaram pra mim E eu vou tentar aí demonstrar Como esses pensamentos não estão muito corretos em relação ao parto Eu já ouvi mulheres dizerem pra mim Que elas querem ter cesárea Porque elas não querem sofrer Num parto normal Onde te deixam sofrendo Isso é totalmente mentira Se a mulher se preparar para o parto Se ela buscar informação Se ela realmente decidir o que ela quer Se ela tomar essa postura E ela perceber que o parto normal é muito melhor pra ela e pro bebê Ela não vai sofrer no trabalho de parto Ela vai se preparar Ela vai estar num ambiente adequado Ah, mas nem todas as mulheres têm Dependem do SUS Sim, é verdade Mas até mesmo pelo SUS Vai ter um vídeo aqui no canal Provavelmente deve estar aí na descrição Ou já deve estar saindo esse vídeo Que vai falar como se prevenir Como é que é um parto pelo SUS Pra que você possa se prevenir De qualquer violência obstétrica E outra Maus profissionais existem Tanto no particular quanto no SUS Eu já fui muito mal atendida no particular Eu já fui muito bem atendida pelo SUS Isso é uma questão dos profissionais de saúde E não necessariamente se você faz pelo particular Ou pelo público Então sobre esse assunto do sofrer na hora do parto E isso é uma mentalidade que a mulher brasileira tem De histórias que ela ouve dizer Que ela ouve falar E outra Teu parto não necessariamente vai ser igual da tua vizinha Cada mulher é cada mulher Cada um se sentia dor de um jeito Cada parto é de um jeito Tem partes que a bolsa rompe Tem partes que a bolsa se rompe na hora que o bebê nasce Tem mulheres que tem contração E não dá tempo nem de chegar no hospital O bebê tá nascendo Tem mulheres que demoram horas e horas em trabalho de parto E isso vai de mulher pra mulher Outra coisa que as pessoas têm esse pensamento É achar que a cesariana é uma evolução do parto normal Não é A cesárea não é uma evolução do parto normal A cesárea é muito importante em determinados casos Vai ter aqui na descrição o canal e o link do vídeo do despertar do parto Mostrando as indicações absolutas de cesárea Quais são elas e quando ela é realmente necessária Muitas mulheres já foram enganadas na hora do parto E o médico chegou lá e deu uma desculpa Porque ele quer fazer logo aquilo e terminar aquele processo E ele deu uma desculpa pra acabar logo o parto E fazer cesárea O médico chega lá e fala O cordão tem rolado no pescoço A gente vai ter que fazer cesariana Isso não é indicação de cesárea Não é indicação de cesárea Não, não é indicação de cesárea Ah, o médico chegou lá e disse que Você está com um pouco de líquido amniótico Isso também não é indicação de cesárea Ai O bebê está em sofrimento fetal Não é indicação de cesárea Quando esse sofrimento fetal não é real Por que que muitas vezes o bebê Os médicos vêm dizer que está em sofrimento Geralmente as mães ficam sem comer Sem beber Sem poder tomar água, se alimentar Sem poder estar numa posição Num ambiente confortável Às vezes elas sentem muita falta de ar Ninguém coloca um oxigênio Pra ela e pro bebê respirarem melhor E aí realmente o bebê entra em sofrimento fetal E aí precisa ir pra uma cesárea Mas precisou ir pra uma cesárea Não por causa do parto normal E sim pela negligência desses médicos Desses hospitais Dessas equipes médicas Então tudo isso pode ser evitado Se a mulher souber os seus direitos E se preparar Outra coisa é que dizem que A recuperação da cesárea Depois do parto É muito difícil E que o parto normal é melhor por isso Eu acho que esse não é um argumento muito válido Porque tem mulheres que vão dizer assim Ah, pra mim a cesárea foi maravilhosa Eu não senti nada Eu estava maravilhosa Quinze dias depois eu estava assim Correndo na rua Estava tudo de bem O melhor argumento é Quando você faz uma cesárea Você vai ter um órgão teu Teu útero vai ser cortado Pra sempre vai estar com aquela cicatriz Aquela cicatriz nunca mais vai sair Aquela cicatriz vai ficar pra sempre Teu corpo inteiro está sendo cortado São mais de sete camadas de tecido cortadas É uma cirurgia muito arriscada É uma cirurgia muito arriscada Não é brincadeira Teu filho pode ter várias complicações Muitas respiratórias Vários problemas durante a vida Porque nasceu de um parto de cesárea Pode ter nenhum problema? Pode Pode não ter também nenhum problema Mas a chance dele ter é muito maior Sem falar que com a cesárea A mulher, por exemplo Ela se coloca numa situação de risco Por exemplo Se a mulher Ela tem um bebê hoje Num parto de cesárea Se daqui Quatro meses Ela ficar grávida Ela Tem uma gravidez de risco E uma gravidez muito séria Porque ela pode ter uma ruptura uterina A qualquer momento Pode gerar o bebê morrer E não dá tempo de salvar Não dá tempo de resolver E é uma coisa tão séria Que os médicos recomendam Que esperem de dois a três anos Depois De uma cesárea Pra se ter um segundo bebê Por quê? Pra dar tempo do teu útero cicatrizar Por fora Tua cicatriz já cicatrizou Mas por dentro Às vezes Ainda não Demora muito tempo Pra cicatrizar Então assim O ideal É realmente O parto normal Ah, a mulher não quer sentir dor Já tem É claro que é pago Mas já tem Anestesia Pra partos normais Mas mesmo assim A mulher tem que Calcular muito bem Se ela quer isso mesmo Porque a anestesia também Pode acarretar um monte de problemas Principalmente pro bebê Então tu tem que ser avaliado Você tem que avaliar bem O que você quer O que você prefere Né? Quais são os riscos Que você tá querendo correr Eu prefiro correr Um risco do parto normal Que é menor É o mais provável De que tudo vai dar certo De que não vai ter Nenhuma complicação De que meu útero Não vai precisar ser cortado De que meu bebê Vai nascer de uma forma Mais natural E tranquila Pra ele Pro bebê É muito importante Passar pro canal vaginal E eu vou deixar aqui Nos comentários Pra vocês Um documentário Falando sobre isso Que é do Despertar do parto Que também é muito bacana E esse documentário Assim me abriu os olhos Pra muita coisa Eu li também Vários livros Durante a minha gestação E eu vou Também deixar aqui no link Vou colocar uma fotinha Aqui do lado Vai estar aparecendo Em algum lugar Pra vocês Porque se eu mostrasse aqui Ia ficar invertido Então vai aparecer a foto Então se você realmente Quer um parto normal Pesquise Se você falar assim pra mim Ai Vamos ver na hora Então você não quer Um parto normal Na verdade Você vai deixar o seu médico Decidir por você O que é melhor pra você Então Assuma isso Não tem problema nenhum Mas você então Não quer um parto normal Porque um parto normal Exige preparação Ler Pesquisar Se preparar Fisicamente Emocionalmente Se preparar De todas as maneiras Que você tiver De tudo que você puder Em suas mãos Você tem que se preparar Pra um parto normal E eu vou deixar aqui Registrado pra vocês E uma das coisas mais Assim Impressionantes Que eu já ouvi E muito bonitas E que me emocionaram muito Foi um relato De um médico também Sobre um documentário Sobre violência obstétrica No Brasil E eu vou deixar aqui Também no documentário Que é muito lindo Ele falando sobre Parto normal E Eu acredito assim Que ele tem toda a razão No que ele tá falando E o relato dele Realmente impressiona E talvez possa mudar Sua opinião Em relação a parto E você não achar Que parto é aquela coisa De novela Que as mulheres Saem gritando E aquela loucura E o bebê sofre E não sei quem morreu E não sei que bebê morreu Gente, essas histórias Também Tem bebês que nascem De cesárea também morrem Isso é uma cultura Do brasileiro E totalmente errada De achar que cesárea É mais seguro Para o bebê E não é E tem um relato Que eu ouvi recentemente Eu vou deixar aqui O vídeo também No canal do Thiago e Gabi Que eles estão fazendo Um relato Por que eles escolheram Ter em casa A segunda filha deles Que é a Nina E eu achei muito legal Que em uma das partes Que eles colocam Alguns profissionais Falando sobre o parto E uma das profissionais Falou assim Imagina o teu bebê Lá na tua barriga No quentinho No escurinho E aí de repente Ele nasce Tiram ele da barriga Tocam ele Com aquela luva cirúrgica Pegam ele de ponta cabeça E colocam lá pra você Ou levam ele Nem deixam você ver Imagina O quão deve ser Aquilo chocante Pra aquele bebê Infelizmente A gente não pode Entrevistar um bebê Que acabou de nascer Ele não sabe dizer Não sabe falar O que ele prefere Ou o que ele está sentindo Naquele momento Mas se coloca No lugar desse bebê Como o parto É importante pra ele A contração avisa O bebê Que algo está mudando As contrações Avisam o bebê Que ele está nascendo E quando ele passa Pelo canal da mãe Vaginal da mãe É o primeiro toque Que ele sente Fora do útero É o canal vaginal da mãe E depois ele vai Pro colo da mãe Sente o toque da mãe Numa luz mais amena E não no centro cirúrgico Então tudo isso É tão especial É tão legal Você pensar Que teu filho Está passando por essa experiência De uma maneira mais calma Pra ele Por mais que você Está sentindo aquela dor Por mais que você Sinta dor Aquilo é o melhor Pra ele Então eu acredito Que a gente Tende A dar desculpas Pra coisas Que são inevitáveis E uma delas É quando a gente Está grávida A gente chega Na conclusão De que alguma hora Vai ter que nascer Então Eu acredito É isso que eu acredito Que o melhor Nascimento É sim O parto normal Eu já ouvi Algumas pessoas Falando assim O melhor nascimento É quando o bebê E a mãe Saem vivos Estão bem Nem sempre Às vezes saem vivos Mas traumatizados Tanto o bebê Quanto a mãe Coisas que vão acarretar Pela vida do bebê Depressão pós-parto Em cesáreas São muito maiores Em casos Que as mulheres Fizeram cesárea Amamentação Mulher que faz cesárea Amamentação Tende a não dar certo Geralmente As mulheres Que fazem parte normal As chances de dar certo São muito maiores Teu corpo entende Muito melhor Que aquele momento É pra amamentar o bebê Então assim Eu acredito Pela minha experiência Que o parto normal É muito melhor Pra mãe E pro bebê Não Não tem outra via de parto Que seja melhor que essa A cesárea é muito boa Se eu tiver que fazer um dia Com certeza Vai ser uma cesárea De emergência Vai ser porque realmente Não teve outra maneira Vai ser indicada De maneira realmente certa Porque eu sei as indicações Que são ou não De cesárea Vou deixar o vídeo Aqui também pra vocês Do canal Despertar no parto E da Jéssica Cipione Também Que é muito bom Falando sobre isso E eu com certeza Vou estar tranquila Que eu fiz o possível Pra que meu bebê Nascesse da melhor maneira Possível Ah, então a mãe que escolhe Cesárea O bebê não nasce Da melhor maneira possível Talvez sim Talvez não A gente nunca vai saber É uma escolha da mulher A mulher escolhe E ela decide O que é melhor Pro parto dela Mas eu já vi Muitas mulheres se arrependerem De ir macar a cesárea E depois quererem muito Ter um parto normal Porque elas não gostaram Da experiência Então eu acho Que é possível A gente mudar Nossa opinião sempre E eu acredito Que muitas mulheres Fazem cesárea Porque não tem informação E se elas tivessem Elas mudariam a opinião Então eu espero Que esse vídeo Seja de informação Eu não tô julgando ninguém Se você faz a cesárea E foi a sua escolha Tudo bem Que seja o melhor Que seu bebê Não sa bem E você também Fique bem Mas se você Tá em dúvida Em que parto Você vai querer Ou como vai ser Ou se você tá com medo Não existe nada melhor Do que a informação As informações Vão estar aqui No box de descrição Eu espero Que ajude alguma mãe Eu espero Que ajude alguém Que tá aí aflito Com a hora do parto O meu tá perto Tô com 38 semanas Pode nascer Qualquer momento E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Contem suas histórias Aqui embaixo Coloquem suas opiniões Mesmo que não seja igual a minha Eu não ligo não Coloca aqui A gente conversa Responde Com certeza Eu vou responder vocês Se inscreve no canal Deixa seu like E muito obrigada Por assistir esse vídeo E tchau 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 Tchau